Bom, aqui estão todas as coisas que a gente comprou já para mudar para o novo apartamento. Jogo de panela, talher, cama, até um pouco de decoração, um quadro, caixa para guardar as coisas e um outro quadro e até uma TV, modesta. 47 polegadas, Full HD, na caixa, lacrada, Philips, o preço, acredite ou não, está aqui, 764. É isso aí, conseguimos um belo negócio, lacradinha na caixa, com garantia e tudo. É isso aí. A única coisa que falta agora, que a gente ainda não tem, é um apartamento para colocar tudo isso. Só falta um apartamento para mudar. Aqui sou eu. Essa já é a minha primeira mala de piloto, com todos os suprimentos. Para a primeira semana de estudos aí. Só livre. É isso aí, agora arrumar a mala, deixar tudo melhor, porque a gente vai entregar o carro. E essa também é a minha camisa, que foi dada pela Fenix East como uniforme para ser usada. Ok, agora é isso. E amanhã eu tenho que acordar cedo, que eu vou começar a procurar carro para comprar. Tchau, tchau.